A sombra que me manda Também que ilumina Me leva nos cabelos Me larga na tricina De casa para o mar Correta que cai no mar De cada cor diferente Que tem de uma glória É noite que vai chegar É claro que é de manhã É nossa irracial Desespero no cavalo Do vento pela vida O ar no olho Veneno, lamparinho Debaixo de santa pedra Quero me levantar Debaixo de teu papel A ponte de se apanhar É hoje que vai ficar A ponte do meu amor É noite 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 do meu amor